. Muito bom dia, minha gente amiga da rede Bandeirantes de Televisão. Estamos começando o nosso roteiro de Minas deste domingo e vamos falar mais uma vez sobre o trânsito na capital. E vamos falar também sobre o trânsito na região metropolitana de Belo Horizonte, que não é diferente das principais cidades do país que enfrentam as dificuldades da mobilidade urbana, como conviver nas ruas, respeitando a legislação e também as pessoas. É sobre isto que iremos falar nesta reportagem hoje do Roteiro de Minas. Um corre-corre, uma loucura entre pedestres e motoristas. Assim é o trânsito nas principais avenidas de Belo Horizonte. A pressa de chegar a algum lugar domina e, nessa hora, a educação vai embora. Os acidentes no trânsito é resultado de uma combinação de fatores, desrespeito e impaciência que, juntos, trazem resultados terríveis. Mas é possível mudar esta realidade de acordo com a psicóloga e coordenadora do Núcleo de Educação para o Trânsito do DR, Roseli Fantoni. Bom, o Código de Trânsito Brasileiro também estabelece um capítulo específico sobre educação. E ele diz que a educação deve ser implementada desde as criancinhas, lá de cinco anos, até o ensino universitário. Só que esse capítulo ainda não está implementado. Então, algumas escolas que observam o interesse, observam que é importante esse conteúdo, elas têm colocado esse conteúdo, mas não como disciplina, e sim de forma transversal. O que é isso? Dentro dos conteúdos já existentes, a criança aprende o que ela pode e o que ela deve fazer. Então, isso é o que a gente chama de um conteúdo transversal. Dentro do português, da matemática, da geografia, e que dessa forma ela vai tendo uma noção do seu espaço, uma noção daquilo que ela tem que fazer, e assim ela vai começando a se aculturar no trânsito. Precisa melhorar muita coisa, principalmente aqui. O pedestre praticamente não obedece o sinal, né? O sinal às vezes está aberto para os veículos, eles passam no meio dos carros, na frente, moto, por exemplo, atravessando o corredor aí. Tem muita coisa que precisa ser corrigida ainda, né? De jeito que o povo está doido hoje, as passas de você é de graça. O que o senhor acha que precisa melhorar no trânsito da capital? Mais paciência no povo é o que precisa, mais amor, mais compreensão. O povo está muito, muito desesperado. Vem um carro para cá, olha para cá, olha para trás, olha para o dado, não tem cuidado, eu estou pelado 24 horas por dia. Uma simples atitude como aguardar o momento certo para atravessar na faixa de pedestre pode ajudar a reduzir o número de acidentes no trânsito. O Brasil ocupa a quinta posição no mundo em número de mortes por acidentes no trânsito. Mata mais do que o câncer. Os dados mostram que a violência no trânsito no Brasil é um problema do cotidiano e que precisamos do poder público para fazer as intervenções necessárias. O trânsito é um sistema, então tudo tem que estar muito bem organizado. Então nós temos que ter os órgãos fortalecidos de trânsito, por exemplo, a nível nacional, o DENATRAN, que é um órgão executivo, que tem poucos poderes e a gente vê o reflexo disso. Nós temos que ter uma engenharia que propicia mobilidade, acessibilidade. Nós temos que ter um transporte adequado, público, para fazer com que as pessoas desistam de andar em carros particulares e andem no transporte coletivo porque essa é a tendência internacional. É como está complicado o trânsito no nosso dia a dia, não é isso? Temos que ser cuidadosos e pensar na proteção dos nossos veículos. Para isso, vamos conhecer a Brasil Auto Clube de Benefícios. Quer viajar com sua família com segurança e tranquilidade por toda a parte do país? Conheça então Brasil Auto Clube de Benefícios. A Brasil Auto Clube está há mais de cinco anos no mercado, garantindo a proteção do seu veículo e a tranquilidade da sua viagem. Oferece serviços completos para a proteção de seu veículo a um preço tão baixo que você não vai perder mais tempo andando por aí sem garantir a segurança do seu bem. A vantagem de você ser um associado da Brasil Auto Clube hoje é que a Brasil Auto Clube oferece para os associados quilômetro ilimitado em qualquer lugar do Brasil. Significa se o senhor está com a sua família viajando para qualquer lugar do Brasil, você precisar de um reboque, seu carro encapotou, seu motor travou, sua caixa travou, a Brasil Auto Clube traz o seu veículo até o local de origem da sua residência. Outra vantagem grande que a Brasil tem, cinco reboques para você ir livre no mês para você utilizá-lo. Para fotos de combustível, se você precisar, se você precisar de um chaveiro, temos também para auxiliar a abrir o seu veículo. Se o senhor precisar com a sua família, acabou o seu combustível na BR, no meio do nada, não se preocupe. A Brasil pega um reboque, leva o seu carro e sua família até um posto de gasolina para você abastecer o seu carro e seguir sua viagem. Se o seu carro estragar no meio de uma viagem e o senhor está com a sua família, a Brasil Auto Clube oferece hotel para a sua família e para o senhor hospedar em cinco dias. Equipe treinada e qualificada para atender 24 horas. Pensou em proteção veicular? Pensou na Brasil Auto Clube. Matriz em BH, filial em Rio das Ostras. 25860909. Se você não tem proteção veicular, não perca mais tempo. Venha fazer parte dessa família Brasil Auto Clube. Venha nos conhecer. Vamos para os nossos comerciais. Hoje o roteiro de Minas na capital, falando sobre os problemas do nosso trânsito. Já já voltamos. A Agilcar está há sete anos no mercado oferecendo proteção veicular em todo o território nacional. Pensou em proteção veicular? Venha para a Agilcar. Sede em Contagem e filial em Campinas e Volta Redonda. www.agilcar.com.br A maternidade Santa Fé está presente em Belo Horizonte há mais de 50 anos, prestando assistência médica exclusiva à mulher, já tendo realizado nesse período cerca de 200 mil partos. O Hospital Santa Fé possui um corpo clínico cientificamente diferenciado e um atendimento humanizado. Hospital da Mulher e Maternidade Santa Fé. Atendimento exclusivo à mulher. Rua Pouso Alegre 2110, no bairro Santa Tereza. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flandes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta? Sua produtividade. Flandes. Compromisso com a qualidade. Não existe fórmula para a juventude eterna, mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo Atalaia garantem uma aparência bem mais jovem. Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos em apenas 15 dias. Óleo Atalaia. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização. Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas. Espera por você. O nosso roteiro de Minas hoje na capital e região metropolitana, falando sobre os problemas que todos nós enfrentamos no trânsito. Sair de casa com tranquilidade, sem se preocupar com o veículo na rua, não é tão simples assim. Mas se você conhecer a Mais Clube de Benefícios, aí você vai ficar tranquilo. A Mais Clube de Benefícios oferece um clube de vantagens para seus clientes. A empresa presta serviços de qualidade na área de proteção veicular há mais de 5 anos. Proteção veicular com garantia de bom atendimento e qualidade nos serviços oferecidos, você encontra na Mais Clube de Benefícios. Você que está nos assistindo e conhece proteção veicular, vem conhecer a Mais Clube de Benefício. Nós temos mais de 5 anos no mercado com a base muito sólida. Nosso diferencial é credibilidade e confiança. Temos uma equipe maravilhosa no escritório com consultores treinados para atender você. Venha fazer parte da família Mais Clube de Benefícios. Traga o seu veículo ou sua moto e faça sua proteção conosco. Venha conhecer a nossa sede no bairro Riacho das Pedras em Contagem ou pelo site www.maisclubedebenefícios.com.br e ser mais um de nossos associados. Fone 3356-6015. E para você que está assistindo o nosso roteiro de Minas e ainda não tem o seu veículo ou está querendo comprar mais um, está na hora de você adquirir o seu automóvel, o seu carro, na UAI Automóveis. UAI Automóveis. Aqui você encontra marcas e modelos variados de veículos usados e seminovos. Há mais de 11 anos no mercado de automóveis, compramos, vendemos, trocamos e consignamos o seu veículo. Temos condições facilitadas de financiamento. Venha conhecer a UAI Automóveis. Rua Rio Comprido, Riacho das Pedras, Contagem. www.uaialtomoveis.com.br Vamos para os nossos comerciais. Neste domingo, o roteiro de Minas na capital falando aí sobre o trânsito também na região metropolitana. Já, já voltamos. A Plus Tecnologia está no mercado há mais de cinco anos, desenvolvendo sistemas personalizados, websites, logomarcas, blogs, fanpages, lojas virtuais e aplicativos para celulares, voltado para a área de publicidade, atendendo a todo o Brasil. A Plus Tecnologia analisa, planeja e executa os projetos através de cronogramas internos por setor, evitando atrasos com total transparência ao cliente. Acesse o site e conheça os casos de sucesso. Fone 3245-5764. A PVS Brasil é uma associação de proteção veicular e serviços sociais. Ela foi fundada em 2008 com o objetivo de atender as necessidades dos nossos associados. Venha para a PVS e sinta-se sempre protegido. Não existe fórmula para a juventude eterna, mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo Atalaia garantem uma aparência bem mais jovem. Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos em apenas 15 dias. Óleo Atalaia. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas. Espera por você. A Auto BHZ está há mais de 3 anos no mercado de proteção veicular para garantir a você a tranquilidade e segurança que seu veículo precisa. Existe proteção total contra roubo, colisão, incêndio, fenômenos da natureza, proteção contra terceiros, reboque e assistência 24 horas em todo o território nacional. E ainda, proteção para carros rebaixados. Não tenha mais dúvidas. Faça já sua proteção na Auto BHZ, 3363-1093. Quer viajar com sua família com segurança e tranquilidade por toda a parte do país? Conheça então Brasil Auto Clube de Benefícios. Pensou em proteção veicular? Pensou na Brasil Auto Clube. Matriz em PH, filial em Rio das Ostras. 25860909. De volta com o nosso roteiro de Minas, hoje na capital. Falando aí sobre as questões do trânsito, né? Aumento da população, aumento de veículos e também com isso, aumento dos problemas que são recorrentes. Mais de um milhão de veículos circulam nas ruas de Belo Horizonte, segundo dados do DETRAN de Minas Gerais. E dessa frota, boa parte está nos pátios de apreensão, que recebem diariamente quase 2 mil veículos apreendidos por diversos fatores. Este também é um dos complicadores que atrapalham o tráfego. Segundo a delegada do DETRAN, André Abud, as ocorrências são diversas e quase sempre pelos mesmos problemas. Hoje, o principal motivo das apreensões de veículos, o maior número de veículos apreendidos diariamente, é em razão da falta de licenciamento anual. O proprietário, por algum motivo, deixa de pagar um imposto, uma taxa de licenciamento ou tem uma multa no veículo, não recebe o documento e não procura saber o porquê que não recebeu. E normalmente, quando é parado em uma blitz, envolve algum acidente, ele está sem o licenciamento e esse veículo é removido para os pátios. A mobilidade no trânsito é um problema muito discutido pelo excesso de veículos particulares na rua. A busca por um trânsito melhor pode acontecer com investimentos em transporte público de qualidade e redução do número de veículos privados. Nós vemos que Belo Horizonte está fazendo alguma série de mudanças até na sua estrutura física que tem colaborado. Então, por exemplo, nós estamos vendo algumas passagens elevadas que estão facilitando para o pedestre a visibilidade do pedestre, o início da implantação de ciclovia, que também é uma ação interessante, a tentativa de incentivar o transporte coletivo através do MOVE, mas nós sabemos que ainda nós temos muita coisa a ser feita. Em relação às outras capitais, nós vamos ver que, por exemplo, algumas avançaram um pouco mais. Nós temos um grande exemplo, que é Brasília, por exemplo, da faixa de pedestre, onde lá você põe o pé na faixa e os carros param. Só que isso você não consegue do nada, você consegue com uma série de ações que envolvem a sociedade, envolvem o poder público, envolvem o interesse, envolvem a imprensa que nos auxilia nessa questão. Então, enfim, quando isso acontece, a gente vê que é possível. E por falar em trânsito na capital e região metropolitana, sabemos que o transporte público deixa muito a desejar, não é isso? E para você cuidar do seu patrimônio, do seu carro, você pode contar com a Agilcar, que foi criada para proteger o seu veículo e lhe oferecer comodidade nas ruas. A Agilcar está há sete anos no mercado oferecendo proteção veicular em todo o território nacional. A empresa tem um grande diferencial, agilidade nos processos. Indicando um associado, você ganha 50% de desconto em um boleto. Quem conhece a Agilcar garante e fala por que você tem que entrar para este time campeão. Eu encontrei na Agilcar toda a qualidade, toda a tranquilidade e toda a confiança necessária para quando eu necessitei dos trabalhos da Agilcar, eu fui atendido. Hoje eu posso falar com tranquilidade que a cooperativa Agilcar, que é um clube de benefício, podem vir com toda a tranquilidade possível, porque aqui você encontra rapidez, qualidade e confiabilidade nos trabalhos que ela faz. Não perca mais tempo andando por aí com o seu veículo sem proteção. Seja mais um associado da Agilcar e tenha um sono tranquilo. Pensou em proteção veicular? Venha para a Agilcar. Sede em Contagem e filial em Campinas e Volta Redonda. Vamos para os nossos comerciais. Já já o roteiro de Minas estará de volta. Até quem é famoso tem problema com os dentes. Se você não está satisfeito com o seu sorriso, a Clinibel Odontológica pode ajudar. Ela tem a condição ideal para você colocar um aparelho fixo ou móvel. Você é atendido por dentistas competentes com cursos de especialização no exterior. E pode escolher a Clinibel mais perto de você. Seja você famoso ou não, esse tratamento está ao seu alcance. A Clinibel te ajuda na busca pelo seu sorriso. Não basta ser um bom motorista. Estamos sujeitos a acidentes, roubos. O seu carro em boas mãos. Indenização até 100% pela tabela FIP. Plancar 25120745 25120745 A maternidade Santa Fé está presente em Belo Horizonte há mais de 50 anos, prestando assistência médica exclusiva à mulher, já tendo realizado nesse período cerca de 200 mil partos. O Hospital Santa Fé possui um corpo clínico cientificamente diferenciado e um atendimento humanizado. O Hospital da Mulher e Maternidade Santa Fé. Atendimento exclusivo à mulher. Rua Pouso Alegre 2110, no bairro Santa Tereza. Vidralha, a mais completa empresa de vidros de Minas Gerais. Transparência e qualidade desde 1982. Fabrica vidros temperados e laminados. Os mais modernos e sofisticados equipamentos com alta tecnologia de ponta para atender aos mais exigentes projetos. Vidros, espelhos, box, bisotê, lapidação, temperados, laminados e blindados. 32 anos conquistando sua preferência. www.vidralha.com.br Fone 33864140 e 33347620 Há mais de 10 anos no mercado, a Rações Futura vem inovando na nutrição animal. Uma linha revolucionária de produtos de elite, com multicomponente para bovinos de leite, corte e equinos. Hoje, com mais de 70 produtos diferentes para atender a demanda do mercado, a Futura se destaca como uma empresa especialista na tecnologia de produção animal. Uma equipe composta de veterinários, zootecnistas e agrônomos. Ligue 35241006 e receba um dos técnicos da Rações Futura. Você quer alugar um veículo, mas está achando complicado? Venha para Vrum Aluguel de Carros. Agora, alugar um carro é rápido, fácil e sem burocracia. Na Vrum, você encontra uma frota nova, revisada e protegida 24 horas para a sua comodidade. Venha ser um franqueado Vrum. Ligue agora ou acesse o site para maiores informações. www.vrumalugueldecarros.com.br Fone 2565-5505 Entre as questões do trânsito na capital, região metropolitana, Também temos que referir aos motoristas de táxis que dependem de um bom andamento no trânsito para ter tranquilidade no seu trabalho. Agora vamos ver algumas das dificuldades que eles encontram. Os taxistas que circulam diariamente nas ruas vivenciam ainda mais os problemas enfrentados no trânsito. O presidente da Associação dos Condutores Auxiliares de Táxis fala sobre o que, para ele, é uma das principais dificuldades encontradas nas ruas. Nossa cidade se transformou num grande estacionamento. Hoje nós temos ruas na nossa cidade que tem estacionamento na direita e na esquerda. Então só fica a faixa do meio para tráfego. Quando quebra um carro ali no meio, por exemplo, congestiona o trânsito todo. É, as questões são muito sérias, não é isso? Mas não podemos ficar desprotegidos e correndo riscos. Pensando nisso, a Auto BHZ oferece a você a melhor qualidade de vida e tranquilidade para cuidar do seu veículo. Vamos ver. A Auto BHZ está há mais de três anos no mercado de proteção veicular para garantir a você a tranquilidade e segurança que seu veículo precisa. Proteção veicular com qualidade e eficiência é na Auto BHZ. Fazemos sua proteção sem análise de perfil. Não saia dirigindo sem antes passar na Auto BHZ e conhecer todos os benefícios que ela oferece para o seu veículo. Oferecemos proteção total contra roubo, colisão, incêndio, fenômenos da natureza, proteção contra terceiros, reboque e assistência 24 horas em todo o território nacional. E ainda, proteção para carros rebaixados. Não tenha mais dúvidas. Faça já sua proteção na Auto BHZ. É, nós estamos vendo aí que andar pelas ruas, sair por aí não é muito fácil, é meio complicado, não é isso? Mas você precisa sair com segurança. E se você quer segurança, você pode contar com a Apicar. A Apicar está há 10 anos no mercado de proteção veicular. Oferece a seus clientes serviços de qualidade e assistência nacional 24 horas. Quer ter garantia e a proteção que seu veículo precisa? Seja mais um dos nossos associados. Apicar é referência em proteção veicular em Betim. Quem conhece, confia e garante porque você precisa entrar para essa família Apicar. Sou associado a Apicar há 10 anos. Nesse período, uma das coisas que me fez ficar parceiro e confiante na empresa é justamente a credibilidade que ela me passou, a confiabilidade com os clientes, essa forma simples de trabalhar deles, a forma objetiva, direta, que nos traz segurança. Não tenha mais dúvidas, conheça a Apicar e todos os benefícios que esperam por você. Venha fazer uma visita. Rua Quintino Bocaiúva, 155, bairro Chácara, Betim. 3593-3754. Bem, minha gente, o roteiro de Minas de hoje esteve na capital falando sobre os problemas do trânsito em Belo Horizonte e toda a região metropolitana. Sabemos das dificuldades, mas a conscientização e as nossas atitudes vão ajudar a melhorar a convivência no trânsito, com educação e boa vontade, não é assim? A todos o nosso muito obrigado pela atenção dispensada. Tenham um excelente domingo aqui na Rede Bandeirantes de Televisão. Até domingo que vem, se Deus quiser. Música 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 Música